Música Esta semana passada a Freguesia de Espinho fez 133 anos e inserido nestas comemorações, a Junta de Freguesia de Espinho organizou uma exposição de artes plásticas de artistas ligados a Espinho. A inauguração da Arte na Maré decorreu no passado dia 27 de maio e contou com a presença de alguns artistas plásticos que foram convidados a participar nesta exposição coletiva, bem como com o Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis, a Vereadora da Câmara Municipal, Maria Manuel Cruz, o Presidente da Junta de Freguesia de Espinho e de Paranos, Vasco Alves Ribeiro e Manuel Dias. Os artistas plásticos convidados são eles Alberto Batista, Alzira Relvas, Ana Maria, Ana Paz Oliveira, Aurora Bernardo, Carlos Wanzeller, Constança Amador, Diogo Lacerda, Fernando Cruz, Joana Eggers, Laura Bartolo, Manuel Almeida, Manuel Dias, Mário Bismarck, Nuno Lacerda, Patrícia Azevedo, Rui Lacerda e Dois Patrícias. Música 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 Música